A nova imobiliária tem uma ótima notícia para você que está pensando em realizar o sonho da casa própria ou investir em um terreno. O residencial IP2 está com 100 lotes disponíveis. Com toda a infraestrutura entregue, pronto para você construir seu novo lar. Entre em contato hoje mesmo com a nova imobiliária e agende uma visita no local. Residencial IP2, com lotes disponíveis em todas as quadras do loteamento. Nova imobiliária, realizar seus sonhos é a nossa missão. E vai começar a temporada 2023 do futebol profissional aqui em Oswaldo Cruz. O estádio Breno Ribeiro do Val entra no final da sua primeira etapa de reforma e adequação. As obras estão praticamente concluídas, cumprindo inclusive uma sentença judicial a partir de um acordo feito entre o município e também o Ministério Público, já que o estádio chegou a ser interditado. Nós fizemos uma vistoria prévia para pedir um auxílio, um acompanhamento da polícia em relação a essa parte final que nós estamos aí completando da etapa de obras do estádio municipal, atendendo aquele TAC e a sentença judicial que nós temos. E a preocupação é com quanto a reforma, o estádio está apto a receber público. E aí já é a parte da prefeitura que vai arrumar e com certeza vai poder ter público. A expectativa no Azulão é que tudo esteja pronto para o próximo mês de abril, quando começa a temporada 2023 na prática. Abril, dia 22 ou é 23 de abril, já é a primeira partida. Temos agora na segunda-feira o pré-arbitral e no dia 7 de fevereiro o arbitral, onde quem não participar já não vai jogar a competição. O Azulão vai disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão de uma maneira diferente. Esse ano é um ano muito importante devido ao rebaixamento que vai ter. As 16 primeiras equipes vão formar a série A4 e o restante vai ser a quinta divisão, que é a Bzinha. Vai ter muitas equipes e onde vai ter uma tensão muito maior que os outros anos. O estádio passou por adequações que são necessárias de acordo com uma decisão judicial e faltam apenas alguns lances de arquibancada para que a obra seja concluída. A determinação é que o estádio não pode ter obras para acontecer o Campeonato com presença de público. E também já vendo os apontamentos em relação a alguns itens que nós temos que cumprir, como os sanitários, a parte de concretagem de piso, limpeza fina, e ajustar todos esses pontos aí que uma construção acaba deixando. Às vezes tem um local que precisa dar uma melhorada, outro fazer algum outro reparo. Na sequência, o time de Oswaldo Cruz deverá disputar o Campeonato para no segundo semestre começar a segunda etapa das obras. Uma segunda reforma que já está aprovada aí, está tudo preparado, acabando, vai reformar as outras arquibancadas também, para ficar em condições melhores, para receber o torcedor, para receber as pessoas do Oswaldo Cruz, as famílias, para eles virem até o estádio. Portanto, 2023 deve ser um ano muito dinâmico. Término da reforma, primeira etapa, cuja vistoria da Polícia Militar prévia foi ontem, na sequência, campeonato, e depois já tem o início da segunda etapa de reformas. É, o trabalho começou já essa semana, né, seu Pedro? O Marcelo está conhecendo alguns atletas, tem que ver ao vivo, então o Marcelo tirou aí essas duas primeiras semanas para olhar tudo que ele tem que olhar, e dia seis começa a chegar aí os atletas assim já mais ou menos certo, né? E aí